O que é isso? A história, vocês foram para lá, para o lado de Rosas, para o lado do Líder. Sim, bem depois. Olha lá o lugar de estufar. Aí, aí, outra pedra, hein? Hã? Aí, aí, outra pedra, hein? Não, tá aí de um fardo, Dina. Tá? Tá. Então tem um estufar aí debaixo, tá debaixo dele aí, ó. Ah, eu não sabia. Quer dizer, mas eu dei a direção da casa que a gente morava antes. O Babi sabia onde eu morava antes. Aí no prédio. O Cadê Jesus? Sim. Então, eu falei, passa na porta de Jesus e segue pra cá, que tem um posto e tem uma redondinha. Foi uma carretera de rosas. Eu nem toquei de rosas. Eu nem toquei de rosas. Não. O Dina. O Dina, ele foi barilhinho. Não, eu falei, eu falei do lugar do trem. Não tem um trem de quem vai pra rosa? Ah, não. Não atravessa pra lá. É. Não, eu falei da terra. Ah, eu falei do trem do trem. Eu não tô aqui do trem, mas a cara do trem. É, eu falei, eu falei. Você falou, por aí, por aí, por aí, por aí. Ha? Não, eu falei pra cá, só... Então, eu falei, você falou. Ah, eu falei. Eu falei... Eu falei, eu falei, não tenho nada aqui ainda. Eu falei, eu falei, eu falo. Essa bíblia comprar aqui é mais barato que ela, sabe? É, se compre elas são as coisas para conectá-las com sucesso. É o mesmo.